Essa é a loja do canal, quem quiser conhecer lá, tá ligado, né, moleque? Oogui tá tudo em câmera lenta. Fica ali pra me focar. Não, mas tem que colocar iluminação bem, né, malto sócio? Fica parado, como é que eu vou focar com vocês se mexendo? Que esse aí, risadinha faz cara de mal, hein, Jão? Nossa, são roubando o malto sócio aí, tá vendo o quê? Cadê a garrafa, caralho? Caique. Pega de coca, que é mais dura. Pega de coca, que parece o meu pinto. Cadê, mano? Não sei, cara, tava aí. Pega de coca, que é... Vamos bater com a... Calma, tá câmera na cabeça assim, ó. Eu posso falar? Vamos bater com a câmera pra quebrar logo, foda-se. Só vai aparecer na Elv Express, né, mano. Tô parecendo na Elv Express aí, do... Mano, o Bruno fez 10 vezes a mesma piada. Caralho, eu tô parecendo o Bozo, mano. Só uma passeada, mano. Hoje o vídeo vai ser o seguinte, ó. Vai ser leitura labial, vai ser 5 tentativas de cada. Se o cara errar 5, daí vai tomar uma garrafada. Mano, o bagulho dói pra porra, ó. Ó o bagulho amassado aqui já. Eu dei a cabeça. Eu dei uma no Bruno aqui. De teste, eu quase esmaii, mano. Deixa eu falar. Olha o monte de suado do caralho, filha da puta, porra. Boliviano, pau no cu. Eu dei uma na cabeça do Bruno aqui, que nós quase perdemos a amizade. Não quer nem voltar mais, ó. Amassando a minha cabeça, mano. Tenta voltar. Atmofera, apostata. Não volta, Caí. Eu não nasci gay. Tá estranhando como um monte estuado. Vai, vai. Pega seu celular lá, essa bosta. Ó, vai ser assim, ó. Vai ser 5 tentativas. Mano, você sabe que você quer que eu explico direito? Espera aí, que nós nem pensamos no bagulho. Ó, foda-se. Mano, é assim, ó, caralho. Vai ser 5 tentativas. Não, mas o que você tá fazendo? O que que essa câmera tá fazendo aqui? A gente nem sabe o que tá fazendo. Ai, cuzão, bateu o verde aqui, eu não sei. Ó, é... Eita, Caí, que caralho. Por exemplo, você tá falando uma palavra e eu acerto. Daí você que toma, então, né? Cala a boca aí que você tá falando, mano. É, caralho. Deixa eu explicar. Você tá no fone. Deixa eu falar, Mauro, só. Você tá no fone. Daí eu falo uma palavra. Você acertou? É engraçado, ele tentando falar sério com esse figurino aqui. Deixa eu falar. É 5 tentativas. Deixa eu falar, filha da... Ó, vai ser 5 tentativas. Daí ele vai tá com o fone no ouvido. Daí quem que fala, né? Nossa, eu sou mó burro. Eu queria ser mó esperma. Nossa, eu sou mó burro. Eu queria ser mó esperma. Um de nós vai tá com o fone, tá ligado? Quando nós vai tá com o fone, nós não vai tá escutando nada do que ele vai tá falando. 5 minutos pra explicar o que ele vai tá falando. Não, tá uma beleza já ouvindo. Peraí, peraí. Os outros devem tá falando, caralho, que vídeo filha da... Peraí, vamos respirar, já. Sério. Mano, é assim, ó. Um exemplo. Eu tô com o fone e o Felipe vai falar uma palavra. E eu tenho que acertar a palavra. Só que eu só tenho 5 chances, entendeu? Daí, tipo, se eu errar a palavra 5 vezes, ele me dá uma garrafada. E se você acertar, eu que tomo uma garrafada. É, e se eu acertar... Quem que começa? Você quer alguém pô? Jó quem pô? Beleza. Quem começa? Tu começa a pô, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, eu quero ver pra ela entrar na... Eu sourei esse negócio, porque tá tampando todos os cabelos da minha avó aqui. Moça! Cara, que desculpa. Moça! Moça, Leon! O banco é muito alto. Olha. A palavra... Ó, o Bruno vai ter 5... A palavra é... A palavra é head label. Aquela bebida lá... Nossa, quebrou o fone. Você já quebrou o fone. Nossa, não aguentou assada. A palavra é head label. Aquela bebida lá... Tá batido. Head label. Alacabunaste, né? Já foi uma chance. Ah, mas é palavra português. Mas é português. Head label. Paz e amor... Head label. Head label. Que? Head label. Head label. Ah, você quer onde? No nariz? Parece o símbolo do McDonald's, seu nariz. Batei, seu desgraçado. Batei, seu desgraçado. Desgraçado. Ai, filha da puta! Nossa, mano, não dá pra gravar isso. Olha a minha felicidade de ter desamassado a garrafa. Nossa, me desamassou, desamassou, mano! Nossa, filha! Estourou espinho. Nossa, eu saí do figurino do nada. Não é, assim é uma desgraçada. O que é o momento? Vamos em tecnologia? A palavra vai ser... Para de mexer! Quê? Nossa, cala a boca pra você não estar na sua casa. A palavra vai ser... Tipo, não vai ter palavra. Vou falar qualquer coisa porque eu quero que alguém se foda. A periquita! A buchacha! Você tá falando árabe, mano! Tá louco, filho? A batata! Stand-up! A pamonha! Coisou, abre a porta! Nossa, é uma palavra, não é uma frase, cara! Cabeça, na cabeça. Não, 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 não. Conta a história pra um amigo. Não, cara, você é louco? Pra que isso, cara? Filha da puta! Para, vou falar! Sai, tu não vai bater com a mão! Nossa, ai meu dedo, ó, o fluxo da puta que tava dentro da garrafa! Fio! Fio? É uma garrafa? Esse negócio que é mais... Você não, sei lá, não quer fazer um curso de stand-up? Eu sou promissor de stand-up. Caralho, coitado dos alunos. Deixa eu dar na sua cabeça pra acertar. Você tá louco? Eu sou o mó bom? Caralho, que bagulho alto da porra! Vai, meu Deus do céu! Ó as graças! Mano, não, não faz isso não. Não, eu fiz a valeta aqui no seu cu, mano. A palavra é ketchup. Ketchup, caralho, feio! Vai! Que? Que? Vai se f***, você tá zoando? Não, mano. Eu não saio ali fora. Nunca. Eu não quero poder ir. Você é louco, cara? Pega com o perpí, eu quero ir com o perpí. Eu arrepi, ricosão. Nossa, tem coelho nela. Não, mas se vem em cima, ele dá umas morradas. Oi, mano, o que que aconteceu? Você tá me sendo louco, mano. Alguém te chamar no Felipe. Ah, vai se f***, eu tô falando sério, mano. Quer parar que dá pra você não escutar? Ah, eu juro pra você, mano. Deu agora, né? Você vai lá fora ou não? Você vai na frente e vai lá. Vamos investigar. Não, vai lá. Pode ir. Não, vem junto, mano. Então, com a câmera. Pera aí que nós vamos fazer uma investigação sem assalho. Eu escutei um barulho ali meio estranho, mano. Ixi, o cara vai ser comendo toda uma garrafa na mão. Ketchup. Mona Lisa. Chup chup. Não é? Nossa. Quero churume. Ketchup. Ketchup. Acertou. Não na cabeça. Mano, você morreu. Vai, f***. Você quer combinar as coisas aí, né? Puxi, pode vir na edição, mano. Eu vou editar do seu lado o vídeo. Eu não zoei em nada. Ó, a palavra vai ser... Tipo, não vai ter palavra. Vou falar qualquer coisa porque eu quero que alguém se f***. Essa porra mata, cara. Isso tem nada. Mano, mas... Por que você tá fazendo tanta força assim? Não precisa levantar a mão lá no espaço e vai te botar. Não, tu abaixa a mão. Você tá tomando em quadro, caralho? Pera, pera, pera. Deixa eu ajeitar aqui pra não pegar na orelha. Mano, ó as graças. Não vai graças. Mano, mas você tá tampando tudo, filho. Vai. Não, eu só tô essa parada. Nossa, agora você tá f***. Traumatismo crâniano? Caralho, tá pouco, cuzão. Ah, não deu nada. Deixa eu dar na sua cabeça, não sei se você não dói ou f***. Cara, afundou, mano, esse bagulho é mal duro, filho. Caralho, mano. Você tá pegando uma faca e enfiando na sua cabeça? Mano, você sente sangue, filho. É sério? Açando? Uxi, que porra é essa, cuzão? Tô falando? Tá saindo. Caralho, cuzão, que porra é essa? Tá saindo, não. Tô falando? Uxi, eu acho que tô fazendo. Caralho, mano. Tá tudo bem? Tá bom já? Que barulho, uxi. Olha esse barulho, mano. Uxi, é um rato aí, cara. É um rato? É um barulho, mano. Nossa, ele pular no meu, eu vou morder ele, filho. Cara, tem um rato aí. Uxi, que rato, filho. Não sei, mano. É meio barulho. Ai, calma, cuzão, porra é essa? É lá atrás da cama. Eu vou dar uma bica, segura aí, que eu vou dar uma bica, amostra. Filma, filma dando uma bica. Ela vai pegar se matar agora. Tem um rato. Caralho, filma, 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 filma dessa bica. Mano, olha que coisa na cama também, como não tem rato. Tem uma pessoa morta aí. Filma dando uma bica. Eu só vou matar esse rato. Caralho, cuzão. Olha o rato ali, cara. Olha o rato ali, ah. Não, tá bom já, finalizar o vídeo. Eu vou finalizar. Não, finalizar o processo. Eu não combino as coisas no meu canal, filho. Não tô combinando, você vai tomar um e foda-se. Uxi, pra finalizar o vídeo? É, você não tomou nenhuma. Sou besta agora? Só eu. Ó, eu vou tomar um pra esse boliviano do caralho ficar falando merda. Vai, cala a boca, vai. Eu não vou tomar, então, mas... Filho, você quer segurar o braço, tá? Eu vou dar uma tovelar no seu boluco. Vai que não tem espaço, tem que ficar desse lado, que é que dá pra ficar mais. Mas e o rato, você tem que pular na minha perna aqui pra comer o meu cu? Nossa, assim, não é? Vai, que pariu, meu irmão. Então, rapaziada, isso aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Nossa, quebrou o dedo. Corre, moleque. Não, não, não. Não, foi só uma. Foi só uma. Ai, a doeu, cuzão. Não para, Felipe. Vai, sai, João. Sai, foi só uma. Foi só uma, cuzão. Ai, filha da puta. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. E não se inscreve no canal do Bruno, não, que não precisa. O link do canal do Bruno vai estar na descrição. Segue-me nas redes sociais, tem a loja do canal também. É mesmo, né? Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.